Sim, já me senti em casa, conheci um pouquinho da história do Atlético, só pela passagem até aqui. E em casa mesmo, já estava ansioso pela vinda, a chegada. Fui muito recepcionado, muito bem recepcionado por vocês. Então eu tenho uma expectativa muito grande aí e é isso que eu pretendo no futuro. Sim, eu como jogador sou uma pessoa extremamente tranquila, mas dentro de campo é defender o escudo, defender a camisa, porque é o que nos traz felicidade, a família, em casa. E dentro de campo a gente sempre fala que tem que comer a relva. E isso é o que define, eu sou uma pessoa que não desisto, tem a cara um pouco fechada, um pouquinho marrento, mas é isso que é legal. Eles sempre me falaram muito bem do clube. Antes mesmo de ir até no Porto, tem o Adrian Lopes, tem o Oliver, e sempre contou muito bem, sempre falando das histórias e aquilo já me encantava, antes mesmo de receber a proposta de vir para cá. E é um clube que tem uma história muito bonita, que são brigas sempre pelo campeonato, está sempre nas importantes ligas e sempre em alto nível. E isso é o que me trouxe aqui. Muito importante para a carreira profissional, acho que para todo jogador tem que ter competitividade. Eu creio que isso é o futebol de verdade. Então eu vim para uma equipe que compete por isso, de jogo a jogo, que briga por tudo, todos os campeonatos. E é por isso que eu estou aqui, porque eu tenho esse espírito, tenho essa vontade. Então é manter esse foco que vai vir coisas boas esse ano. Claro, toda vez que a gente chega para um desafio novo, e isso é o que atrai para fazer um bom campeonato, fazer umas boas partidas. E quando a gente vê um estádio bonito desse, dá vontade já de jogar, se eu pudesse já. Mas agora é a preparação, fazer tudo direitinho e fazer um bom ano, né? E aproveitar o estádio que ficou mega bonito, muito lindo. Sim, Simeone é uma pessoa que dá para ver que, como eu estou chegando como central, atrás eu creio que vou aprender muita coisa, que é uma pessoa que tem já essa experiência e é também, quando precisa ser agressivo, também é muito agressivo. Então eu gosto do jeito dele, é uma pessoa já muito experiente no que faz, como jogador também, foi grande jogador. Então acho que essa experiência traz bastante positividade para o grupo. Eu venho já olhando bastante clubes europeus de alto nível, o Atlético Madrid sempre foi a minha vontade de jogar, até que eu cheguei ao presidente, conversei e sabia que era um bom clube, e a vontade de jogar é como se fosse um menino de 20 anos, 19 anos. Então é essa vontade que eu tenho que continuar quando eu estiver defendendo essa camisa. Alpa, atleti!